O acidente com o cantor Pedro. Leonardo, a família e os médicos estabeleceram duas prioridades. A primeira é manter o cantor vivo. A segunda, transferir Pedro para São Paulo. Uma pergunta que você já deve ter feito aí na sua casa. Qual a diferença entre o atendimento que o cantor recebeu até agora e o que ele poderia ter em São Paulo? O avião a jato em forma de UTI continua à espera de Pedro neste aeroporto. Lá dentro, os mesmos recursos de um hospital de ponta. Com a transferência autorizada, três médicos e um enfermeiro acompanham o cantor neste espaço até São Paulo, numa viagem de uma hora e meia. A partir daí, entra em ação a maior rede de referência médica do país, ao alcance de poucos brasileiros. São Paulo tem cinco hospitais de referência, considerados os mais bem equipados do Brasil para tratar doenças graves e pacientes em estado crítico. Desde o acidente com Pedro, o pai dele, Leonardo, fez questão de trazê-lo para cá. Por duas vezes, esta médica coordenadora de UTI em São Paulo esteve em Goiânia para examinar Pedro. Mas para embarcar no avião, a saúde dele tem que estar há pelo menos quatro horas estável. O que não tem acontecido. Até agora. Pedro tem um quadro ainda extremamente grave. Nós conseguimos melhorar o endema, inchaço cerebral. Agora, nesse momento, a gente vai começar a visualizar as outras prováveis lesões do encéfalo que estão secundárias a esse edema.